Ronda, Izzy e Kimball sobreviveram em Olhos Famintos 2, esse é o tema do vídeo de hoje. Bom, finalmente eu voltei com os vídeos, mas é porque eu tava bem gripada e eu fiquei sem poder gravar, então, mas agora vai voltar normal os vídeos, a minha voz ainda tá ruim. Mas eu já tinha gravado um vídeo sobre isso, só que na época eu não tinha me aprofundado, mas bora falar, né, se esses personagens sobreviveram. Primeiro que lá na cena que a gente tem a Ronda, o Izzy e o Dewandry, eles pegam aquele carro que tem tipo uma abelha, né, na hora de fugir do Creeper, pra escapar, aí até o Dewandry vai atrás e Ronda e Izzy vão dirigindo, só que aí o Creeper, né, tem aquela cena da perseguição. Engraçado, é bem legal essa cena, tipo, assistindo agora, eu assisti de novo, né, o filme essa semana. Então, é um filme que nunca enjoa de eu assistir, eu assisti aqui no YouTube. E aí, tipo, ele vai lá tentando pegar e o Izzy fala, né, diz pra Ronda se jogar, e aí ela se joga e depois ele bate o carro e aí, tipo, pega fogo e tal, o Drunt cai lá pro outro lado. Só que aí não mostra mais a Ronda, se ela sobreviveu. E até no final do filme não aparece mais, né, tipo, aparece a maioria lá da parte do elenco, mas ela praticamente some, não tem mais nada, tipo, não mostra nenhum take. Do Izzy eu achei que ele tinha morrido, mas aí no outro vídeo a galera que eu fiz falando sobre isso, a galera disse que ele não tinha morrido, só que eu realmente não tinha prestado atenção que tem a cena que ele realmente escapa do carro, tipo, aí pega lá a fumaça, né, antes do carro explodir, ele sai assim, rastejando, pega assim, bem um pouco de longe a câmera dele fugindo, só que da Ronda não mostra, então, provavelmente o Izzy sobreviveu, e acho que depois ele encontra o pessoal, né, tipo, podia ter mostrado. Eu não sei se eles estavam tão longe do pessoal, né, do pai do Billy e dos outros. O do Andrew, todo mundo sabe que sobrevive, inclusive o pai do Billy, que salva ele na hora que o Creeper tá pra atacar ele, que é a parte da cinza final, né, que o Creeper morre, né, vai adubercer, só que a Ronda não aparece mais. Agora outros personagens, tipo, tem dois personagens aqui nesse filme que, tipo, eles desapareceram do filme, eu assisti, eu não sei o que acontece, e não mostra, tipo, eles morrendo. O primeiro é o Kimball, o Kimball, não sei se vocês lembram, era o voreninho também do time de futebol, que tem a cena que ele vai fazer o xixi, ele fica sozinho, ele se assusta com os corpos, e todo mundo fica rindo dele. Ele tá, tipo, com uma camisa cinza, acho que é assim. É, o Kimball não mostra ele morrendo, inclusive lá naquela cena que tá todo mundo correndo, é, quando eles vão saindo do ônibus, e vão correr ali, um pelo outro. Tipo, ele mata alguns, mas eu não vejo ele matar, realmente, o Kimball. Não aparece, e depois, lá no final também não mostra mais o Kimball. Então, esse daí é um personagem que a gente fica sem saber qual foi o final dele. Acho que, ali no rolê da gravação, eles esqueceram. Até porque o Kimball nem tem muita fala no filme, na verdade. Mas aí, ele suma. Tipo, se era pra ele estar, pelo menos, lá no ônibus, né, com o Johnny, a Chelsea, e o outro que sobreviveram, mas não tava. Então, ele sumiu aí no meio do filme. Tem outro personagem também que desapareceu aí. Tipo, ele aparece bem pouco, assim, em alguns lances. Provavelmente, e não mostra, tipo, nem a morte dele, e nem o que aconteceu. Ele só aparece, acho que até a parte do... Deixa eu ver, acho que até a parte que o pessoal tá pegando sol, e indo fazer lá xixi. Ele aparece um outro moreninho, inclusive o nome dele não é acreditado, não dá pra não saber quem é ele. É um personagem, assim, que ele some do nada. Ele aparece até essa parte, em algumas partes ele aparece lá no ônibus, em outras não, mas depois ele some praticamente no filme, não aparece mais. Que é esse aqui da foto que eu tô mostrando pra vocês. E vocês lembram desse? Realmente, tipo, ele desapareceu do filme e ficou por isso mesmo, né? Então, bem aleatório. Tipo, os treinadores, né, que eram os adultos do filme, eles realmente ficam lá, tipo, a gente vê, eles sumirem, desaparecem, mas esse daí sumiu no rolê do filme. Tem outros dois aqui que também estavam no filme, mas, tipo, você prestar bem atenção, não sei se cortaram a cena deles, o que foi que aconteceu, que eles também desaparecem, que é esses dois rapazes aqui, tipo, tem foto aí da cena do filme, mas eu não me lembro deles no filme. Inclusive, tipo, tem na parte lá deles pegando sol, esses dois aí, esses atores, também não apareceram. E não mostra o que aconteceu com eles, eu não me lembro deles no filme, vocês se lembram, mas é uma coisa muito engraçada, né? Tipo, esses atores aí sumiram. Então, é uma coisa, assim, e bem inexplicável, né? E eu tava vendo aqui, tem uma série que é, acho que é The Middle, ou alguma coisa, e a maioria do elenco de Olhos Famílios 2 tá nessa parte dessa série, né? Um certo episódio. Inclusive, é essas fotos aí que eu vou botar pra vocês. Eu acho que o Vitor Salva pegou bastante gente desse episódio aí. E tem umas cenas super parecidas com Olhos Famílios 2, que, tipo, é uma cena do ônibus. Eu acho que ele reaproveitou isso, porque, ó, tipo, é muito parecido. E tem horas que, tipo, pensa que é a cena do filme, mas é a da série. Não sei o que foi que aconteceu aí no Vitor Salva, na hora da edição do filme. Eles devem ter colocado, porque tem ator que sumiu aí, e aparece no filme. Não sei se tem uma edição diferente de filme. Agora eu quero perguntar pra vocês se vocês repararam que tem esses personagens aí que eles somem e, tipo, nem aparece a morte deles. Se bem que morreu bastante gente lá na parte que eles estão correndo, mas não mostra, né? Tipo, a gente não viu quem era. Agora me contem aí nos comentários se vocês acham que a Ronda sobreviveu, porque o Izzy sobreviveu, o Kimbo eu acho que também sobreviveu, porque não mostrou ele morrendo. Os outros com certeza morreram, os que eu falei aqui pra vocês. Mas são uns personagens bem interessantes. Eu tava pensando aqui, tipo, se tivesse tido olhos sobre os três, né? Na época. Tipo, podia voltar a Ronda, a Minx, né? Na época. Seria legal todos esses sobreviventes. Agora, comentem aí se vocês acham que a Ronda sobreviveu e o que aconteceu com esses personagens desaparecidos. que a Ronda sobreviveu e a Ronda sobreviveu. Obrigado.